Hoje à noite caiu muita, muita neve aqui em Weimar. A situação é de calamidade na região. Quer dizer, os trens não viajam hoje porque a Alemanha em geral não conhece tanta neve assim. Tá parecendo a Rússia, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Eu tô aqui de roupão. Dá pra vocês. Os carros estão todos cobertos de neve. Não dá nem pra ver alguns. Até me perguntam como é que as pessoas vão sair de carro. Tem que tomar cuidado porque tá com a regadil. Aqui na verdade é um jardim. Só vê neve mais alto do que eu. Pra vocês terem uma ideia, aqui seria a minha cabeça. Peraí, deixa eu mostrar. Aqui. A neve tá mais alta do que eu, quase. Então, vou mostrar aqui a rua que quase não dá pra ver os carros que estão cobertos de neve. Olha só. Aqui é um carro. Aqui é um espaço entre dois carros. E os outros carros. E as pessoas estão andando na rua de esqui. Deixa eu voltar pra casa que eu tô de roupa. Estão 14 graus negativos. Meio vizinho melhor estar em que eu saí de roupão em 14 graus negativos. Mas tudo bem. O roupão é quentinho. Mas é impressionante que as pessoas que estão andando de esqui lá fora. As pessoas que estão andando na cidade, né? Eu não tenho esqui. Então é aquela pergunta, né? Se aqui nevasse eu usava esqui. Eu não uso. Eu não uso.